O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus, Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim. E eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandartes mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano. Mas falo assim para que a vossa salvação, para a vossa salvação. João era uma lâmpada que esteve acesa e a brilhar. E vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim. Mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz. Nem viste sua face. E sua palavra não encontrou morada em vós. Pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as escrituras dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens. Mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai. E vós não me recebeis. Mas se um outro o viesse em seu próprio nome, a este vós o receberias. Como podereis acreditar que recebeis glória um dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditais em Moisés, também acreditarias em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vossa. O Evangelho de São João é um Evangelho, assim, muito importante. Claro, os outros também são importantes, mas dentro desse contexto que nós estamos agora, é por isso que eu estou me pronunciando dessa forma. Ele é muito importante porque, João, na medida que nós vamos lendo cada capítulo, o que está por trás da pergunta de João é essa. Você acredita piamente com todo o seu coração, com toda a tua alma, com todo o seu ser que Jesus é Deus? Essa é a pergunta que está lá. Aí nós vamos vendo, por exemplo, na terça-feira, aquele servo do centurião que estava com o seu filho doente, e ele andou uns 32 quilômetros e foi lá, cura o meu filho que está prestes a morrer. Aí Jesus, vai, pode ir, que seu filho já está vivo, ele foi e voltou. Quando chegou em casa, não, estava chegando em casa, já vieram os soldados para dizer para ele, olha, seu filho foi curado, ele disse que horas, por volta de uma da tarde, ele disse, nossa, realmente esse cara é Deus. E ali diz que toda a família acreditou. Aí em seguida, nós estamos desde quarta-feira nesse capítulo 5. E eu até recomendo que vocês, assim que estão na missa diária, volte a ler esse capítulo 5, porque no capítulo 5, ali está essa briga entre essas autoridades religiosas do tempo de Jesus, que eram os saduceus, os doutores da lei, os fariseus. Quando ele se refere aqui aos judeus, ele não está se referindo ao povão, ele está se referindo às autoridades. Então as autoridades, agora estão em cima de Jesus, brigando com ele. Você não deveria ter curado aquele paralítico no dia de sábado. Porque o sábado é dedicado a Deus. Aquele homem que já tinha 38 anos, que estava naquela paralisia. E Jesus curou. Aí, ontem, Jesus se declarou, dizendo assim, olha, o meu pai trabalha e eu continuo trabalhando. Ele, nossa, eles começaram. Vamos matar esse homem, porque, além dele curar no sábado, agora está dizendo que ele é Deus? Então vamos matar. Aí agora, Jesus está encostando eles na parede. Só que esse encostar de Jesus, ou melhor, só que esse fato de Jesus colocá-los contra a parede, ele está colocando também cada um de nós. Ele está colocando você. Ele está me colocando. E a pergunta que está por trás é a que eu já fiz. Vocês que já têm uma certa caminhada que estão participando dessa missa agora, vocês acreditam mesmo que Jesus é Deus? Aí vocês vão dizer assim, eu creio, mas aí eu faço uma pergunta em cima dessa. Mas você acredita por causa de quê? Aí começam os testemunhos, né? Ah, foi porque a minha esposa não podia ter filho, agora ela tem filho, ela engravidou, por isso que eu creio. Ah, é por causa disso, né? Então você está me dizendo que se ela não engravidasse, você não ia acreditar nele. Ah, é porque eu estava numa situação financeira muito grande e de repente do céu abriu-se o céu e caiu o dinheiro e eu paguei tudo. Ah, então se o céu não se abrisse e não pagasse, você não ia acreditar. Aonde está a tua base de acreditar em Jesus? Aí Jesus agora está falando com os fariseus o seguinte, vocês não acreditam em mim, vocês não estão acreditando em mim. Mas a Sagrada Escritura diz que para vocês acreditarem em mim é preciso que tenham duas testemunhas e eu vou mostrar mais de duas para vocês. Aí Jesus começa agora falando, por isso que ele está falando de testemunho. A primeira coisa que Jesus diz assim, olha, o meu testemunho vocês não acreditam. qual é o testemunho? Ele diz, olha, a minha obra, o que eu fiz, o que o Pai pediu que eu fizesse. Claro que essa primeira obra que Jesus está dizendo aqui, a obra mesmo é aquela dali, é dele crucificado, porque é na cruz que nós devemos acreditar em Jesus. Mas antes dele ser glorificado, ele está dizendo assim, olha, você viu que eu curei esse homem há 38 anos aqui? paralisia, ele nasceu assim, eu acabei de fazer esse milagre e vocês não acreditam. Primeiro, testemunho. Segundo, Jesus diz assim, as sagradas escrituras falam de mim. Como? Lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 18, pegando o versículo 15, e o versículo 18, lá vai dizer o seguinte, eu suscitarei um profeta. Quando vocês ouvirem esse profeta falar, vocês precisarão acreditar nele. Os dois versículos mais ou menos querem dizer isso. Agora está ali, o grande profeta. Eles olham, ouvem e não acreditam. Aí Jesus diz assim, eu vou dar mais, um terceiro testemunho. Vocês podem ler depois o evangelho, porque na medida que eu fui lendo, talvez vocês não tenham se apercebido do que estava sendo falado. Aí ele diz assim, João Batista é outro. João Batista, ele veio, anunciou, o povão foi atrás de João Batista e chegou um momento que João Batista disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha ele ali, olha. Aí dois discípulos de João foram. O João, que se tornou o evangelista de André. Senhor, onde é que você mora? Vem, eu vou mostrar para vocês. E ali fala que eles acreditaram e ficaram. Ele diz assim, João Batista me apresentou e vocês não acreditam. Aí ele termina falando de Moisés. O outro é Moisés. Moisés escreveu falando de mim. Por exemplo, Moisés foi lá na montanha sagrada, no monte Sinai, trouxe os mandamentos, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Ele trouxe e mostrou e aqueles mandamentos estão falando de mim. E vocês também não acreditam. Então aqui, Jesus está falando de uma coisa, olha. Parece que o milagre também não leva a pessoa a acreditar, não, né? Tem muita gente aí querendo fazer milagre e milagre para provar para o outro que Deus existe. E quantos milagres que Deus tem feito e ainda tem muita gente que não acredita. Não, eu vou provar para você. Só que para nós, agora vou voltar para vocês aqui de novo. Nós, nós somos pessoas de caminhada. nós não somos pessoas que ainda estão naquela fase que precisa de um sinal para acreditar que Deus existe. Nós não precisamos mais de sinais. Por isso que Jesus fala que ele não vai dar mais sinal. Ele não vai dar mais sinal para quem? Para mim. Mais de 30 anos de caminhando. Será que Jesus ainda tem que ficar fazendo milagre para eu acreditar? 30 anos de caminhada não precisa mais não. Um ano, dois anos, três anos. Aí a gente encontra pessoas de caminhada, vou me referir de novo a vocês, de missa diária que está entrando em crise querendo abandonar Jesus porque ele não resolveu o problema financeiro. cançãonovaplay.com Assine já! Assine já!